Se em algum momento da sua vida, ou agora, nesse exato momento, as frases Eu não mereço isso, eu acho que ela é boa demais pra mim, eu acho que esse emprego é bom demais pra mim Eu acho que tem gente muito mais talentosa do que eu, eu consegui por sorte, eu não sou tão bom assim, eu sou um fracassado Se essas frases fazem sentido pra você hoje, você provavelmente deve estar sofrendo de uma coisa que eu sofri há muito tempo E vim trocar uma ideia com vocês Isso se chama Síndrome do Impostor Eu vou trocar uma ideia com vocês, como eu lidei com a minha e como eu posso te ajudar a lidar com a sua Síndrome do Impostor Eu não sou nenhum psicólogo, nem muito menos psiquiatra, mas dando uma rápida googlada, a gente pode ler que a Síndrome do Impostor É uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar e admitir as suas conquistas Pois acredita que todo o seu sucesso e êxito se devem à sorte ou porque alguém ajudou Assim, a pessoa acredita que é uma fraude e que a qualquer momento alguém irá desmascará-la Pesado, né? Parece aqueles negócios tipo meio pique joker, doença mental, mas não é bem por aí não O que acontece é que a Síndrome do Impostor é uma parada que afeta muita gente Inclusive afeta muito mais as pessoas hoje em dia, até por conta das redes sociais As pessoas são pessoas bem diferentes nas redes sociais, elas são avatares, a galera é muito feliz no Instagram E na vida real as pessoas são um pouco diferentes E aí quando a gente tem um convívio com muitas pessoas que são meio duas caras Uma coisa muito legal numa rede social e uma coisa meio diferente no trabalho, na faculdade ou até em casa A gente fica meio nesse dilema de quem eu sou, quem essas pessoas são Será que eu sou esse cara vencedor que eu mostro nas minhas redes sociais ou será que eu sou um puta embuste, um puta fracasso? Eu resolvi falar desse assunto com vocês porque até recentemente eu sofria com isso e se duvidar eu ainda sofro E pra compartilhar com vocês como eu me sinto, eu acho que a gente pode fazer uma conexão bacana aqui E a gente compartilhar como cada um se sente Então deixa nos comentários também se esse vídeo te fez pensar ou se esse vídeo te fez refletir Pra gente ver se a gente consegue criar essa conexão bacana entre eu, Tecnerdzinho e vocês inscritos Mas o problema é que como eu agora sou um cara um pouquinho assim, entre muitas aspas, famoso Eu odeio essa palavra, mas enfim O canal tá crescendo, tá fazendo sucesso Muitas vezes eu me peguei pensando, será que eu mereço esse sucesso todo? Será que eu cheguei até aqui por mérito meu? Será que eu cheguei até aqui porque eu mereço estar aqui? Será que eu sou tão bom quanto as pessoas dizem? E obviamente eu tenho muitos haters, muitos haters em vários lugares Haters fãs, haters creators, haters em todo lugar E muitas pessoas sustentam o argumento de que não, você tá aí porque você não merece Porque você foi empurrado, porque puxaram, porque te ajudaram, porque foi sorte sua Você tava no momento certo, no lugar certo Eu já li cada coisa bizarra que vocês nem queiram saber Mas aposto que na vida de vocês deve acontecer a mesma coisa Sei lá, você conseguiu um emprego novo e a sua mãe olhou com aquela cara de Hum, sei lá, sei não, hein Sei não, hein Ou sei lá, você conseguiu uma namorada muito bonita Se apaixonou e conseguiu namorar uma garota muito bonita Seus amigos, ih, olha só o sortudo Cara feio desse, pegando uma mina bonita dessa Esse tipo de exemplo é muito pequeno Mas isso desperta muito nas pessoas a síndrome do impostor E é uma coisa perigosa porque a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo E quando a gente não tá certo de que a gente tá no lugar que a gente merecia estar Ou que a gente não conseguiu algum achievement, alguma coisa legal Que a gente não conquistou algo com as nossas próprias mãos Que a gente realmente mereceu Dá uma sensação horrorosa É a mesma coisa que você, sei lá, você tem um time de futebol Joga bem, dá o sangue, se mata Vence o torneio E no final do torneio você repara que Você descobre, né, que alguém facilitou pra você Que alguém comprou o juiz Que você recebeu um pênalti ali a mais Enfim, e venceu o jogo Deve ser uma sensação muito frustrante E aposto que muitas pessoas nem se importam em vencer assim Tem muita gente de mau caráter que não se importa Mas se você realmente gosta de conquistar as suas coisas por mérito próprio Ou gosta de estar no lugar onde você acha que merece estar Provavelmente esse tipo de coisa é abominável Pra mim é extremamente abominável E eu lembro que em 2014 Quando eu me separei da minha ex-noiva Eu precisei passar por várias sessões de psicólogo, né E a minha psicóloga disse que eu tinha essa síndrome do impostor Muito por conta do relacionamento tóxico E por muitos abusos E por muita coisa que eu passei Mas é aquela coisa Ah, eu não mereço estar aqui Eu não mereço tua pessoa Eu sou um baita de um lixo Eu não tenho talento E quem me conhece há mais tempo Sabe que eu já passei por cada coisa bizarra na minha vida Já sofri muito com algumas coisas Já tive muitos problemas financeiros Já fui um cara muito endividado Um cara desempregado Quase morri de meningite uma época da minha vida aí E eu passei por tudo isso Lutando bastante contra essas coisas E tentando não me sentir deslocado Mas em muitos momentos Eu senti que, tipo Eu não era pra estar ali, sabe Não era pra ter passado Eu senti muita crise do impostor Quando eu passei na prova da Apple Em meados de 2014 também Final de 2014, começo de 2015 Quando eu passei na prova da Apple Eu me senti muito mal Tipo, meu Deus do céu Eu tô trabalhando nessa empresa fantástica Mas será que eu mereço? Será que eu sou bom o suficiente? E eu ficava me sentindo muito mal Até que depois de muito tempo Os amigos, os colegas do trabalho O seu chefe Eles vão te dando os feedbacks legais E você começa a se sentir melhor Mas a gente sente isso Não só com trabalho, tá? Eu tô dando exemplo de trabalho aqui Mas você pode se sentir Do lado do seu parceiro Quantas pessoas Já não passaram na sua vida Já não passaram na sua vida Ou na minha Que disseram Ah, eu não sou tão bom pra você Eu não sou tão bonito Será que ele me ama? Esse lance de Ah, será que ele me ama? Será que ele me quer? Será que ele não vai me trocar por uma loura? Isso é muito síndrome do impostor Também em alguns momentos E a gente realmente Tem que refletir sobre isso Se você se sente identificado com isso Eu não diria pra você procurar um psicólogo Logo de cara Porque eu acho que alguns exercícios Básicos de autoafirmação Podem te ajudar Se isso for muito extremo na sua vida E você se sentir realmente Muito impostor com tudo Aí eu recomendo que você Frequente um psicólogo Pra tentar te ajudar Mas no meu caso Eu descobri que tinha essa síndrome Por causa de uma psicóloga Que me atendeu E depois de um tempo Eu fui combatendo isso aos poucos Ela me deu algumas dicas Que eu vou passar pra você também Pra ir combatendo isso E aqui no canal Aqui no Tech Nerd Eu passei por muitas vezes Essa síndrome do impostor Eu me senti muito mal Quando eu cheguei em 100 mil inscritos E vi pessoas falando pelas costas Ou em grupos Ah, tanto canal melhor Com a placa e você não Tanto canal bom aí Que tá há anos no mercado Não chega nessa marca E você chegou Eu recebi muito hate De vários lados E eu tive que ser muito maduro Pra entender Que muitas dessas coisas Poderiam ser até Não digo inveja simplesmente Mas poderia ser Um sentimento meio Ruindo essas pessoas Por não conseguirem conquistar E eu também não tinha isso Como foco, tá? Não era meu foco não O foco da coisa Era realmente fazer o canal crescer E ver até onde vai dar E estamos aqui Eu não tenho um milhão De inscritos também Então a gente tá crescendo juntos Mas falando de mim E jogando a bola pra vocês É muito complicado Quando a gente não se sente bem Na própria pele É horrível Eu já passei por isso Um milhão de vezes Aposto que muitos de vocês Que estão aí Me assistindo Devem estar passando Por coisa parecida E a síndrome do impostor É só mais uma pílula Nessa caixinha médica Que pode desencadear Em depressão Pode desencadear Em uma paranoia Pode desencadear Em coisas horríveis Então se você Descobrir que tem isso Tenta tratar logo Tenta se policiar Tenta se autoafirmar É importante Senão isso pode se Se tornar uma bola de neve Pode se tornar um monstro Pra você Uma coisa interessante é Quando esse sentimento Me batia De tipo Ah, eu não mereço Estar aqui Eu não mereço Ter o que eu tenho Eu olhava ao meu redor Eu olhava as coisas Que eu já tinha conseguido Com o canal E eu pensava Poxa, mas como assim Eu não mereço? Sou eu Eu tô aqui Tudo bem que outras pessoas Podem ser mais talentosas Tudo bem que outras pessoas Podem ser melhores E ter equipamento melhor Mas sou eu aqui É a minha É o meu save do jogo É a minha carreira É Encara como se fosse um videogame Tá? É o seu save Pensa no seguinte Aquele seu primo Joga muito melhor o jogo Que você Só que ele tem Muita habilidade no jogo E não tirou Sei lá Uma carta do Cristiano Ronaldo No FIFA E ele é louco pra tirar Só que nunca tirou E você que é noob iniciante Não joga muito bem como ele Mas acabou tirando A carta do Cristiano Ronaldo Parece que a vida Meio que nivela as coisas Parece que a vida Ela dá Umas facilidades Pra alguns Pra tentarem puxar Pra outros Que estão muito bem Talvez esse primo aí Nem precise Do Cristiano Ronaldo Mas ele vai ficar Te invejando E vai ficar Balbuciando Vai ficar tipo Puto com você Porque você conseguiu Ele não Essa síndrome do impostor Pode atacar muito forte Por causa disso Porque você começa A se questionar Será que eu merecia Mesmo esse Cristiano Ronaldo Aqui? Será que o meu primo Não faria muito mais uso Do que eles? Ai, mas puta Justo eu que sou um lixo Não pensem assim Não pensem assim Porque se você Tá num relacionamento Se você tá no emprego Se você tá numa situação Muito provavelmente Você moveu peças no passado Pra chegar até onde você tá E esse foi uma das primeiras Coisas que me disseram, tá? Nunca ache que Esse mérito não é seu Porque eu comecei o canal Eu movi minhas peças Eu virei madrugadas editando Eu tive esse sonho Eu apostei nesse sonho Então se eu cheguei até aqui Não pode ter sido ajuda de ninguém Claro, ajuda de vocês Que são inscritos E dão like no vídeo E ajudam com um monte de coisa Obviamente Não é Eu não tô ignorando isso E claro que na sua vida Você não passou na faculdade E se formou Sozinho Teve sua mãe Seu pai Que pagou escola Que te ajudou Que pagou alimentação e tal Mas as pessoas se ajudam Não pra cobrar das outras Ou não pra tacar na cara das outras A gente ajuda Porque quer ajudar Porque precisa ajudar É uma necessidade do ser humano Ajudar as outras pessoas Duvido que seu pai E sua mãe Queiram tacar na sua cara E se tacarem Pelo amor de Deus Manda os dois psicólogos também Mas o legal de pensar nisso É que a gente passa por isso O tempo todo Em tudo Ganhou uma promoção no emprego Ai mas eu não sou tão talentoso Assim não cara Mas sei lá Ai medo de céu Será que eu vou conseguir Será que meu patrão Tava certo em me contratar Será que meu patrão Tava fazendo a coisa certa Provavelmente sim Provavelmente você não é O mais indicado Mas se você parar Pra pensar sempre nisso Quem é o mais indicado Quem tem mais mérito O ser humano enlouquece Nem sempre as pessoas Com mais mérito chegam lá Nem sempre as pessoas Mais esforçadas chegam lá A vida acaba sendo Um misto de um monte de coisas Estar no lugar certo Na hora certa Ter um pouco de sorte Ter um pouco de carisma Ter um pouco de força de vontade Tudo isso vai te levar Aonde você quer chegar E todos esses elementos Dessa poção mágica Da autossuficiência E da autoestima São elementos muito isolados Que a gente tem que ir Pescando um aqui Buscando um ali E sempre tá misturando Nesse potinho aqui dentro Se você tá fazendo Uma coisa legal agora Não foca no do amiguinho Eu comecei uma banda Não foca nas bandas Das bandas famosas As músicas das bandas famosas Eu comecei um canal no YouTube Você começou um canal No YouTube por minha causa De tecnologia Não foca no meu canal Da mesma forma como Eu não posso focar No canal dos meus colegas Que são muito maiores do que eu Não importa E também funciona pro trabalho Você entrou numa Numa posição lá Do seu trabalho Você foi promovido Mas tem aquela mina Do outro lado do escritório Ali que ela faz O que você faz Há cinco anos É muito mais experiente Ela também já esteve Na sua posição Ela também já deve ter Se sentido que não merece Ela não merece menos Que você ou mais Os dois merecem igual Então pensem nisso, tá? Pra se valorizar É uma coisa muito complicada Eu sempre tento falar Pra vocês aqui Se valorizem Se valorizar a coisa Mais importante do mundo Não se valorizem A ponto de serem Narcisistas e egocêntricos Não se deem valor Pra se blindar Você não se dá valor Pra se blindar Pra se proteger Das críticas Ou pra ser superior aos outros Você se dá valor Só pra se lembrar O quanto você é importante O quanto além de Além de todas as pessoas Ao seu redor Você é muito importante Como é que você vai cuidar Dos outros Se não cuida de si mesmo Como é que você vai reconhecer Que os outros são fodas Se você não se reconhece Então por várias vezes Eu já falei pras pessoas Que dizem Ah, Rudy, mas meu canal é ruim Meu canal não é foda Que nem o seu Eu digo, gente, para O meu canal também não é foda Como o do Casey Neistat Meu canal não é foda Como o de vários caras Que eu sigo E não importa Estamos todos no caminho Um dia eu estarei No lugar onde o Casey vai estar E um dia o Casey vai estar Num lugar muito mais longe Do que ele já está E um dia você vai estar No lugar onde eu estou E assim funciona a vida A vida é uma grande esteira Se a gente fica parado A gente sobe muito devagar Se a gente corre A gente atropela os outros Se a gente anda devagar A gente atropela Quem está subindo É uma parábola maluca Mas é assim que eu vejo Eu acho que se você Depois desse vídeo Se identificou Ou percebeu que tem Essa síndrome do impostor Pensa com o tio Rudy, tá? Talvez você mereça Muito mais Do que você tem agora Talvez você seja Merecedor de coisas maravilhosas Eu acredito que cada um aqui É merecedor de coisas Muito legais Talvez não seja só o momento Talvez você não esteja No momento certo Talvez a sua oportunidade Não tenha chegado Ou talvez você tenha Despertizado oportunidades No passado Mas isso não importa A vida se renova Novas oportunidades aparecem E se apega No que você já tem Não precisa ser o melhor em tudo Você não precisa ser o maior em tudo Você não precisa ser o cara Mais foda da sua classe Do seu trabalho Da sua faculdade Você não precisa ser O super esposo Ou super esposa Nem o super namorado Nem a super namorada Seja você mesmo Faça o melhor que você puder Com as ferramentas que você tem E não deixe as pessoas Mostrarem que você não merece Tá onde tá Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês Como eu fui ajudado no passado E eu não quero nunca ouvir Um tecnerdzinho Ou tecnerdzinho aqui Dizer pra mim Que não merece Que eu sou demais Quando eu respondo os comentários Na rede social A pessoa fala Ai Rudy Nem acredito que você me respondeu Que privilégio Fico muito feliz com os comentários Mas não é nenhum privilégio Não é nada de tão assim Absurdo Eu gosto muito de responder Vocês nas redes sociais Vou deixar aqui embaixo O meu Instagram É um robô de caro Pra você me seguir Mas lembre-se Que se eu te respondi E se hoje eu tenho Todo esse público Ao meu redor É porque talvez Eu realmente mereça Talvez porque eu realmente Tenha feito Um bom trabalho Pra cativar vocês E se um dia eu fizer besteira Falei pra mim também Andar por favor Porque enfim A gente tá aqui pra isso A gente tá aqui pra trocar ideia Não deixem ninguém Aí eu vou também voltar Né? E vou puxar uma parábola Vou puxar uma frase Lá do Em busca da felicidade Que é um filme que eu amo muito E o Will Smith Falar pro filhozinho dele Nunca deixe que ninguém te diga O que você não pode fazer Nunca, nunca deixa Que ninguém aponte o dedo na sua cara E diga Você não pode fazer Muito menos eu Que sou seu pai Então eu vou falar isso pra vocês hoje Nunca deixe que ninguém aponte O dedinho na sua cara E diga Você é ruim Você é péssimo Você é pobre Você é gordo Você é magro demais Você não tem talento Você não sabe cantar Você não sabe desenhar Você pode tudo Nós seres humanos Somos como grandes rios Adormecidos de potencial Você é um grande rio Adormecido de potencial Só precisa guardar o seu potencial Precisa acreditar Mais em você Então vê se acorda amanhã Bota a sua melhor cara Passa o batom Passa uma água na cara Te arremela Vai pro trabalho E sinta-se especial Porque você é especial Um grande abraço pra vocês Combatam a síndrome do impostor A todo custo E até o próximo vídeo E a gente merece ser foda Toca aí E a gente merece ser foda E a gente merece ser foda E a gente merece ser foda